E aí, gente! Bom, hoje finalmente eu vim aqui falar com vocês, né, o que eu realmente achei dessa segunda temporada de Love, Victor, né? Se vocês estiverem acompanhando aí no canal, vocês viram que teve react de toda a segunda temporada, assim como aconteceu da primeira temporada. Então, chegou finalmente aqui o dia de vir fazer o vídeo onde eu vou falar se eu curti ou não essa segunda temporada. Se você já assistiu todos os vídeos do react, você já deve ter a resposta pra essa pergunta. Mas vamos falar aqui exatamente quais os pontos que eu gostei, que eu não gostei, qual foi aí o veredito dessa segunda temporada de Love, Victor. Então, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas as patricaschoper. E só lembrando pra vocês que aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos vídeos que já saíram no canal sobre Love, Victor, tá bom? E tem vários outros vídeos sobre a série também. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e bora falar um pouquinho sobre essa segunda temporada. Bom, eu já vou adiantar que eu gostei bem mais da segunda temporada do que da primeira temporada. A primeira temporada eu reclamei de muita coisa, mas essa segunda temporada eu só tô amorzinho com essa série, tá? Bom, teve algumas coisas que eu não gostei porque foi de supetão, mas teve outras coisas que foi trabalhado na série que eu curti muito. A gente começa essa segunda temporada depois daquele season final onde o Victor fala pra família dele que ele é gay, ele se assume pra família dele. E a partir daí a gente vai ver a reação da família em torno dessa revelação bombástica pra eles ali. A Pilar logo abraça o irmão, acolhe ele, né? E tamo junto. Os pais demoram um pouco pra poder aceitar isso, mas essa história do pai e da mãe ter esse contraponto um do outro eu gostei muito nessa segunda temporada. Por quê? A mãe do Victor, a Issa, ela se tornou ali a pessoa que mais renegou o filho nessa temporada. O Nando, ele abraçou o filho ali, ele buscou conhecimentos como, né, nosso E.T. Bilu deu a recomendação em Adi que ele seguiu a fundo. E foi muito bom ver ele... Vamos falar um pouco sobre o Nando primeiro, depois a gente volta pra isso, tá bom? Foi muito bom ver o Nando, ele querendo fazer parte da vida do filho, não afastar ele. Então, ele foi buscar a alternativa de fazer, ele lidar com essa informação, ele pegar essa informação e não rejeitar o filho dele. Quando teve o acontecimento, né, do ciclo final da primeira temporada, onde ele revela pros pais dele, eu pensei que o Nando seria a pessoa que rejeitaria o filho. Mas me surpreendeu muito que ele demorou, sei lá, um episódio e ele já tava lá com o filho dele, tava lá pro filho dele. Foi buscar reuniões com pessoas que são pais de pessoas LGBTs pra poder entender melhor e como lidar com o filho dele sem magoar, afastar o filho dele dele. Então, foi muito bonito ver, sabe, esse crescimento, esse desenvolver do Nando durante essa temporada a respeito disso. Então, assim, eu curti bastante essa trajetória dele. Ele foi pra encontros onde, durante o react da série, eu cheguei a falar isso, que eu gostaria de que toda cidade tivesse grupos de pais, igual teve lá o P-Flag, né, é P-Flag. Qual é? Acho que é P-Flag mesmo. Onde os pais criaram essa comunidade para pais, né, onde eles estão ali pra se ajudar a entender melhor, aceitar essa nova realidade, né, que os filhos se assumiram para os pais. E é muito bonito ver isso, sabe? Durante o react eu falo isso, que se você não sabe o que falar pro seu filho, você ama seu filho, você sabe que ama independente de tudo, mas você acha que vai falar alguma coisa pra ele, que você vai se arrepender, você pode afastar os dois, vai procurar... Vídeos, grupos, onde você vai compreender melhor a respeito disso. Então, eu gostei muito dessa iniciativa, olha o trem passando, e eu gostaria muito que tivesse mais grupos desses espalhados pelo mundo, espalhados por cidades, porque eu acho que faria muito bem pras pessoas, porque não é só nós que precisamos passar por esse... que a gente passa por esse momento de aceitação da própria sexualidade. Os pais também passam por esse momento, porque querendo ou não, pra eles também, em alguns casos, pode ser um choque, pra outros nem tanto. Mas eu acho importante ter esse momento da aceitação pra eles também, sabe? É claro que tudo na base do respeito, né? Não sabe o que falar, guarda pra você, vai pensar um pouco a respeito disso, vai estudar um pouco a respeito disso. Então, essa trajetória do Nando na segunda temporada, pra mim, foi assim, ó, chuchuzinho. Em contraponto, temos a Issa, que é a mãe do Victor, e esse foi um... ela é um personagem que me desagradou muito durante o percurso da série, mas no final da temporada, eu gostei muito da trajetória dela. Eu gostei... eu xinguei horrores, xinguei horrores ela durante o episódio, os episódios, né, a temporada. Mas eu gostei da trajetória dela como uma mãe que ama o filho dela, a gente vê que ela ama o filho dela, mas ela não consegue deixar de ser homofóbica, que ela tem muitos momentos homofóbicos ali na vida dela, né? Onde ela... aquele nojo, raivas, tudo aquilo que ela tava sentindo, ela transparecia aquilo ali, deixava bem evidente e deixava qualquer um em volta constrangido. Ela se recusava a tentar entender, a tentar compreender e aceitar o filho, mas a gente acaba vendo que... ela, com o tempo, ela vai percebendo, até conversando com o Nando mesmo, que se ela não quiser afastar o filho dela, ela precisa dar o braço a torcer e aceitar o filho dela do jeito que ele é e lutar com aquilo ali, com esse preconceito dela. Então, eu achei muito legal ver essa trajetória, sabe? E que no... o que? No episódio 7, se não me engano, onde o Victor mais o Bendy tem aquela briga e tal, e ele fica mal e ele não conta pra mãe dele e depois a mãe dele fica mas por que você não me contou? Ele fica porque você ficaria feliz em saber isso. É muito triste e você ama seu filho, ama sua prole, sua criança ali. Aquela pessoa que saiu de você, se você ama essa pessoa, ela virá pra você e falar que não te contou o motivo de estar triste, de uma briga no relacionamento ou qualquer coisa do tipo, por medo de você ficar feliz com isso, gente, isso é triste. Isso é triste. Ainda mais porque estamos falando aqui de um preconceito, né? Porque ela ficaria feliz porque ela era preconceituosa com o filho dela. Então, é muito triste isso, escutar isso, sabe? Então, eu acho que depois disso que ela começa a ter esse insight aí de preciso mudar pra ter meu filho, pra ficar com meu filho e ele não me odiar o resto da vida, porque é isso que acontece. Então, assim, eu gostei da trajetória desses dois personagens. Eu gostei muito, apesar de ter xingado o Roryaissa, mas ela mereceu. Tivemos a introdução de um novo personagem gay aqui na série, que é o Ramin, e a introdução dele, a adição dele nessa série teve dois pontos pra mim, um positivo e um negativo. O positivo foi que, finalmente, estamos falando sobre uma série gay onde os únicos personagens gays são o personagem principal e o namorado dele. O resto, em volta, é todo hétero. Então, assim, precisava demais. E eles adicionaram pelo menos mais um. Gente, chegamos outros no final aqui. Mas precisa demais também, sabe? Então, eles adicionaram esses novos personagens. Esse novo personagem que foi legal. O Ramin. Eu gostei muito da trajetória dele. Gostei muito do desenvolvimento dele, de que o Victor se tornou o Simon pra ele. Gostei muito disso. Mas o ponto negativo disso é que se adicionou um novo gay, um novo personagem gay, é porque precisa fazer casal com o Victor. O que não faz sentido nenhum, sabe? É a mesma coisa de menino e menina que não pode ser amigo, tem que ser namorado, tem que ser casal. Isso, pra mim, tá ultrapassado, sabe? Isso, pra mim, na vida real, me causa constrangimento. Onde tá eu ali, um menino gay, descobrem ou vejam, as pessoas veem outra pessoa ali, outro gay, na onde eu tô, falavam, vocês podiam namorar. Não. Não é assim, sabe? Então, esse foi um ponto negativo, muito negativo nessa temporada, com a adição do Ramin. Que não é porque adicionou um novo personagem gay na história, que automaticamente ele tem que fazer parromântico com o Victor, sabe? E isso me incomodou bastante, profundamente, sabe? Porque eles não podem ser amigo. Porque eles estão começando uma amizade agora. Por que que já vão adicionar isso pra amizade deles, sabe? Porque não pode ser outro gay normal ali, gente, adicionado na série, mas não, tem que fazer casal com o Victor. Isso, pra mim, foi um ponto super negativo. Então, eu espero realmente que no começo da terceira temporada, onde o Victor vai lá na porta de alguém bater pra poder conversar, ver, sei lá, o que é que ele foi fazer ali, que ele tenha ido na casa do Bendy, sabe? Porque a primeira vez que os dois brigam, o primeiro conflito que os dois vão ter, eles já vão terminar. Eu acho que não é assim que funciona. Ainda mais por causa do Ramin, que acabou de aparecer. Eu não acho legal isso. Eu não acho. Vai ser um ponto que eu vou xingar muito na terceira temporada, se for isso. Então, assim, eu espero muito que não seja, que ele tenha ido atrás do Bendy, que se não for pra ser os dois realmente, ok, mas eles precisam trabalhar isso. No primeiro conflito que eles têm, já vão terminar? Que merda é essa? Falando em terminar, tivemos aqui Leik e Félix, que pra mim, na primeira temporada, eu fiquei meio assim, mas, gente, caí de amores por esse casal, porque eles têm uma química muito boa. Eles são muito bons juntos. Eu gostei muito disso. real. E eu acho que os dois funcionam e foi pra mim uma grande decepção os dois terminarem nessa segunda temporada. Foi a mesma coisa com o Vitor, mas o Bendy, sabe? O conflito que eles tiveram foi o conflito que, sabe? Eles mal começaram a namorar, tiveram um conflito ali, ok, um pouco pesado, mas já vão terminar, sabe? Em vez de trabalhar isso, eu não acho legal, eu não achei legal, eu não gostei. Ainda mais por causa da Pilar, porque volta naquela questão do Vitor. A Pilar, mas o Félix, não podem ser amigos? Eles têm que ser casal? Por que eles não podem ser amigos? Sabe? Por quê? Eles podem ser amigos, todo mundo que tá ali, ninguém tem amizade com ninguém que você não for. O Vitor tem amizade com a Selena Gomez, com a Mia, porque ele se revelou gay, ok, manteram a amizade. Agora o Félix não é amigo da Mia, os dois ficam assim, mas eles não são amigos, então já é um hétero e uma hétera que não são amigos. O Andrew, mas a Mia eram amigos, viraram um casal. O Pilar começou uma amizade com o Félix, já viraram um casal. Então assim, tá sendo muito contraditório esse negócio. Querer ser uma série onde estamos em 2021, vamos falar sobre diversidade, mas se contradiz montando várias, seguindo caminhos onde já tá ultrapassado, sabe? Daqui a pouco aparecem meninas brigando por menino. É o que falta, né? Já temos mais, somente, a cota gay limitada e mesmo assim eles têm que ser casal entre eles. Temos ali, hétero não pode ser amigo de hétera, porque senão tem que virar casal. Então assim, tá sendo um pouco frustrante essa história na série, sabe? Ainda mais porque Pilar e Félix não têm química. Ai, não têm química. Me dói os dois, me dói ver eles juntos, porque a lei que o Félix tinham muita química. Então assim, me dói ver Pilar e Félix. Me dói, assim, a alma. Agora, voltando ao Vitor, mais o Benjim e o Ramin, eu só quero falar aqui que eu detesto, odeio, não suporto o triângulo amoroso. Eu odeio o triângulo amoroso. Real. eu odeio. Me dói a alma ver um triângulo amoroso. Sério. Por favor, não tenha triângulo amoroso. Não tenha triângulo amoroso. Falando sobre a Lake, aquele finalzinho ali dela, onde a menina convida ela pra sair, aquela coisa toda, eu achei tão aleatório. A Lake B, muito aleatório, porque a Lake não deu indícios disso em momento nenhum durante a série. aí parece que colocaram isso porque ela terminou com... E não é porque ela terminou com o menino que ela já vai correr pra menina, sabe? Ela vai experimentar coisas, não. Eu não gostei, não gostei porque ela não... Eu não senti que eles estavam trabalhando isso na Lake há algum tempo, sabe? Onde ela tem a possibilidade dela se vir. Eu não lembro disso, porque durante todo o percurso da Lake, todo o desenvolvimento da Lake, nessa temporada, nessa temporada, não nessa série, foi ela... Ela e a sua heterossexualidade. Então, eu não... Pra mim, parece que colocaram ela como bi pra preencher buraco. Eu não gostei, eu não gostei, porque colocaram ela com aquela menina lá, indícios dela com aquela menina pra ir lá e o Félix dá certo. O que eu não gosto, que eu já falei que eles não têm química. Então, assim, pode ser que na terceira temporada eu acabe gostando do desenvolvimento da Lake como bissexual? Pode ser. Mas no presente momento, no final dessa temporada, eu não curti que eles fizeram isso. Eu não curti, porque parece que foi de supetão, jogaram, falaram, ah, vamos fazer o Félix e a Pilar, ah, vamos jogar a Lake como bi. não gostei, não gostei. Eu espero que tenha um desenvolvimento disso na terceira temporada que seja melhor, porque do jeito que foi, não curti. Então, assim, no geral, a trajetória do Victor curti bastante nessa segunda temporada. Gostei do desenvolvimento de alguns personagens, outros nem tantos, situações nem tantas, mas eu gostei muito dessa segunda temporada, foi uma segunda temporada bem melhor do que a primeira e eu espero que a terceira seja bem melhor do que a segunda, que seja essa crescente, não que caia o favor. Mas eu gostei muito da segunda temporada, eu estou ansiosa pela terceira e eu acho que essa série poderia ser uma série de 40 minutos. Espero mais gays na próxima temporada, sapatão, que não seja a Lake, porque eu não gostei desse supetão aí, essa coisa, eu não sei, não bateu. Mas eu gostei muito e eu espero gostar mais ainda da terceira temporada. Então é isso, meu povo, e eu espero muito que o Victor tenha ido no band. Por favor, tenha ido no band, tá? Não vamos manchar a imagem da gay, tá? Primeiro conflito, acabou o relacionamento, já pulou pra outro. Por favor, não faz isso. por favor. Então é isso, gente. Gostei da segunda temporada, gostei demais, e espero pela próxima. Então é isso, meu povo, até a próxima temporada de Love Victor, que quem sabe faça o react também. Dê esse pequeno nos comentários o que você acha. E é isso, gente, até lá, e vai assistir os outros vídeos do meu canal. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, todas as Patricas e PR e até o próximo vídeo. Beijão, tchau. E aí E aí